Maria, tua presença Tão silenciosa Faz-me sentir seguro Porque sei, ex-mãe, atenta Vindo minhas necessidades Mesmo sem eu perceber A senhora se adianta Pedindo com intimidade A Jesus por mim Filho, olha, eles não têm vinho Oh Maria Mãe da misericórdia Maior exemplo de fé Humildade, obediência Virgem Santa Pura Imaculada Vem ensina a cumprir Fazem tudo o que Ele vos disser Oh Maria Mãe da misericórdia Mãe da misericórdia Maior exemplo de fé Humildade, obediência Virgem Santa Virgem Santa Pura Imaculada Vem ensina a cumprir Fazem tudo o que Ele vos disser Vem ensina a cumprir Mãe da misericórdia Mostra do Deus Mãe da misericórdia Mãe da misericórdia Amém vapor Pensadora Em Eh Post題